Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Nesse vídeo tô gravando minhas mãos aqui, vamos tá jogando PVP Vamos tentar alcançar aí os 5 milhões, tá faltando pouco Quem gosta desse tipo de vídeo aqui no Caser Radican, deixa o like, faz tempo que eu não trago Mas se vocês gostarem e deixarem muito like, eu vou tá trazendo mais Girei uma barreira aqui, não foi uma fruta muito boa Mas é isso, eu vou tentar usar alguns ataques com o indicador da mão esquerda, né? Alguns ataques da relâmpago, não sei se vai dar certo Vou jogar basicamente com o HUD e 3 dedos aí, seria legal se tivesse como modificar o HUD, né? No Roblox Assim seria mais fácil de enfrentar PC Eu já joguei contra alguns que, meu amigo, os caras movimentavam muito rápido Que ganhar era muito difícil Já vamos começar aqui, ó, o primeiro PVP Tô de Mink V3, ainda não peguei a V4 da Mink Mas logo, logo eu faço um vídeo pegando Consegui estourar com a relâmpago, ele ativou a raça É, vai dar pouco dano Nossa, eu errei esse ataque Esquisito Mandei certinho Opa É Dei um danozinho aí O ataque não tava carregado GG Saii spamando todos os ataques aqui E... Deu certo Comecei outro PVP aqui Já estunei GG, será? Acertei Ah não, mentira Segunda vez que eu vejo esse ataque, cara É um ataque tão fácil Não sei o que que tá acontecendo Nossa Aí ele deu sorte Acertei Ah não, foi quase Quase que eu consegui acertar os dois ataques Da CDK Deu uma spamada aqui legal Saiu usando todos os ataques Errei tudo Mas vamos lá Não consegui estunar Mas ele ficou parado Oxi Ué Será que ele usou o haki? Consegui Agora já era Não usou o haki? GG Vamos lá rapaziada E vocês? Gostam de usar o cadeado azul ou verde? Eu acho o azul bem da hora Já começamos aqui perdendo metade da vida, né? Já começamos bem ruim Já tiver minha raça aqui Vou começar a correr Mentira Corro nada Usei açouguita aqui Pena que ele usou também Mas vamos lá E com a câmera desse jeito Eu acho até melhor de ver Quando usa açouguita Porque sua visão é meio que aérea, né? Você consegue ver legal Agora tem alguns ataques Que são ruins pra acertar Mas é isso Tipo essa bola aqui Que forma Quem usa a câmera no chão Não consegue ver nada Já consigo ver exatamente Onde o cara tá E esse carinha aqui Tá acertando muito ataque Aí finalmente consegui stunar E agora? E agora Giovanni? Agora já era, né? GG Ainda bem que eu não errei esse ataque, né? Tava errando bastante Eu acho que eu sei do God Yuma Mas dessa vez eu acertei Vamos lá rapaziada Mais um PVPzinho aqui E no próximo vídeo Eu acho que eu vou tentar pegar A Cyborg Ela é uma raça muito apelão Porque tira, se eu me engano 3k de dano É 30% de defesa Quando ativa E ainda consegue quebrar O haki da observação Consegue quebrar também O Z Da CDK Quando tá fazendo o redemoinho É muito apelão Principalmente se você saber usar certinho, né? Será que seria da hora Fazer um vídeo jogando no PC? Não sei se vocês Gostaria, né? Não sei Mas Quem sabe no futuro, né rapaziada? Vamos lá Focar aqui no PVP Agora eu estudei Nossa O que ele fez? Saiu correndo? Quase que ele conseguiu fugir Vamos lá Já era Nossa Eu acho que esse ataque da relâmpago Deveria Estunei Estunei Eu acho que é assim que se fala Eu acho que é assim que se fala E já estunei, né? Quase consegui finalizar Eu acho que ele ativou a raça Não foi pra Dar somente esse dano Hum GG Valeu Valeu, valeu É isso, rapaziada Bora, bora Acaba louco aqui Ainda não peguei os 5 milhões Tá meio longe, viu rapaziada? Perdi alguns PVP aqui Quando perde Hum É 3 pra recuperar Precisa ganhar 3, né? E aqui eu já peguei ele no combo E vai Nossa Aqui ele foi esperto Usou o Haki da Observação Mas eu também acertei esse ataque aqui O X, né? Do God Uma Foi GG demais Tirei bastante dano É aquela, né? Haki da Observação salva muito Mas eu acho que se eu tivesse ali Com a raça Ciborgue ativado Ele não ia conseguir desviar Eu acho que não Nossa Correu muito pra longe Mas Eu fui muito certeiro agora Nossa Se eu acerto e na mesma hora eu erro O mais fácil, né? O mais fácil eu errei Toma Não Consegui pegar Vou tentar pegar aqui, ó Sem stunar mesmo Não consegui Ah, esse tá quase carregando E aí, meu amigo Se vacilar eu pego, viu? Se tu ir mais um pouquinho pra loja E aí, tu vai Tu vai chegar na entrada da Peguei Na entrada da tartaruga Toma 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 Valeu Eu sabia que ele ia desviar, né? Então usei o C Do God Uma E depois o X É isso GG demais, rapaziada Não consegui pegar os 5 milhões Mas Logo, logo eu pego Eu posto um vídeo Não vou demorar pra postar vídeo de PVP Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Falou Fui Fui Obrigado.